Vamos para mais atualizações sobre o caso Ana Sofia, mas antes já deixe seu like e inscreva-se em nosso canal. E o presidente da Câmara dos Vereadores de Bananeiras se manifesta revoltado, ele que é marido da diretora da escola da menina. Após várias especulações levantadas pela mídia a respeito da proximidade entre o prefeito e os vereadores de Bananeiras com a família de Tiago, que foi acusado de cometer o crime, assim como a esposa de Tiago, que também atuava como vice-diretora da escola onde a menina Ana Sofia estudava, Marcelo Bezerra, atualmente em seu segundo mandato, membro do mesmo partido do prefeito, que é casado com a diretora da mencionada escola, reside na mesma rua e próximo à residência de Zilda e Tiago, surpreendentemente, Marcelo nunca havia se pronunciado sobre o desaparecimento da menina. No entanto, desta vez, ele expressou indignação principalmente em relação às palavras proferidas pelo repórter Diego Lima, da TV Arapuã, um canal de grande audiência na Paraíba. Suas declarações ocuparam uma página inteira e começam da seguinte maneira. Nota de repúdio à Câmara Municipal de Bananeiras e o vereador Marcelo Bezerra, atual presidente da Câmara de Bananeiras. Vem a público repudiar as acusações feitas pelo Diego Lima, quando o mesmo acusa o vereador falsamente de ter qualquer tipo de intervenção sobre os atos constitucionais sobre o caso da pequena Ana Sofia no Distrito de Roma. Este vereador é o representante do povo para lutar e caminhar junto com a população de bananeiras, como sempre fez e sempre fará. No caso da pequena Ana Sofia, nosso mandato sempre foi pela elucidação e punição dos culpados, sempre estivemos ao lado da família. E sempre foi nossa missão como ente público a transparência e retidão. Lamentamos profundamente o caso do desaparecimento e nos solidarizamos com os familiares e amigos neste momento de dor e comoção. É inadmissível que ainda nos dias atuais um homem utilize da imprensa e de suas mídias para fazer falsas acusações, sem prova, sem nenhuma base jurídica. O servidor público merece o mesmo respeito sendo o dever da família, da sociedade e do poder público criar as condições necessárias para o efetivo exercício dos direitos à vida, à segurança, ao trabalho, à cidadania e à dignidade. Afinal, todos e todas, independente de classe, profissão, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade e religião, gozam dos direitos fundamentais inerantes à pessoa humana, sendo-lhes asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e o seu aperfeiçoamento moral, intelectual e também social. As acusações sofridas pelo vereador Marcelo Bezerra atingem a esfera moral e ética de toda a classe e a Câmara Municipal de Bananeiras manifesta sua solidariedade ao vereador, vítima das acusações covardes e repulsivas, esperando que atitudes vergonhosas e desproporcionais não voltem a se repetir, principalmente por parte da imprensa de nosso Estado. Assinou a nota de repúdio o vereador-presidente da Câmara Municipal de Bananeiras, Marcelo Bezerra, ele que também é esposo da diretora da escola em que Ana Sofie estudava. A esposa do vereador, diretora da escola em que Sofie estudava, tem mais de 1.300 seguidores em suas redes sociais e se limita a postar conteúdos com seu esposo, suas filhas e também da escola. Na última foto em que postou com os professores da escola Dom Pedro I, Zilda, a vice-diretora já não aparecia. Elas são vizinhas de casa, vizinhas de frente. A esposa do vereador só se manifestou publicamente uma vez, há umas duas semanas sobre o caso, mas não compareceu também as manifestações que pediam justiça por Ana Sofia na sexta-feira. Mais atualizações a qualquer momento aqui no Notícias AR, então aproveite para se inscrever no canal e ficar por dentro das notícias. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.